O homem que vai dar o churrasco na segunda-feira, Fuad. Um super touro girando na esquerda, infelizmente o cowboy perde o contato com o touro e o valsolo não é avaliado. O caroê é a boiada do Fuad Assade. Rapaz, touro caroê do Fuad Assade. Eu frisei no sorteio que era um dos touros mais difíceis da disputa final. Volta no slow pra mim, Gustavo. Saiu um dos grandes campeões do Brasil. O atual campeão de Itacoaritinho. O touro que usa muito da força. Empina a frente e vai chamar o Djalma de pasta. Ele toca no touro. Ali não valeu mais nada. Graças a Deus não aconteceu nada de grau com o cowboy. Valeu Fuad. O super touro, infelizmente, não é avaliado, Djalma. Ajeitou, ajeitou ele. Ele é o Ederson, a linha do seu. Galera, ele é de Jaci. É um tag-man, equipe de dezembro. É uma grande disputa final. Ele se leva. É de carreira. O campeonato é bom. Ele deixa distanciar a bola de novo. Indicente antes dos oito segundos. Tão no galê. A goiada do pé e do Guilherme. Humberto e ação. Humberto com 7.47. O galego vai levar o solo campeão de Cafelândia, São Paulo. Girando na esquerda. Vai criando um espaço entre a cor americana. Com ele lutando. É o prazer. Ele bate com a mão de equilíbrio. No cupim do touro. Bandeira vermelha na arena. E rolaridade. Infelizmente, não é avaliado o Ederson Lali. Tão topando fraco. Com os boconcelos. A goiada que traz. Luiz Felipe de Sousa. Porto Bondeque. Troque. Autorizou o Luiz Felipe do Ponto Fraco. Na contramão na direita. Jogo braço. Humberto e o touro. No ponto fraco. A boiada em mãos. Foconcelos. Humberto e o touro. O ponto fraco. Vai levar o solo campeão de Ouro Verde, São Paulo. Na contramão. Luiz Felipe vai rali. Vai deitar o corpo atrás. Automaticamente ele entra no teito. Torna o touro. Fica muito difícil ele pegar o time da montaria. Aquilo que a zona queda. Ele desce antes dos oito segundos. Infelizmente, não é avaliado. O clandinho na correia ali. Vem a primeira. Vem a primeira. Vem a barreira de disputa final. O portão começou a disputa final. É do sufoco. Na direita na sua mão. Para quem sobe agora. Sufoco. Sufoco. Com uma máquina de pulos. Para três irmãos. Rapaz Humberto. Jú de ação. Escapa a mão da corda americana. Hora que escapa a mão da corda. Automaticamente. Ali não valia mais nada. Infelizmente, os juízes estão analisando a montaria. Uma máquina de pulos. Estouro. Sufoco. Tacia três irmãos. Agora sim. Vamos ver. Análise aos juízes. Que aconteceu nessa passada. De Cristiano Fernando Roque. De Guaimbê. No estado de São Paulo. Humberto. Vem os gols da posição. Tá no clope. Tá no tempo. Tá no relógio. Se parar e vir nota. Com certeza será. Um grande campeão desse gigante rodeio. Alessandro Nuzel. Levou para fora. Eu estou na mão do alto. Ele quer parar para ganhar. Leva fechado. Pode descer. Alexandre. Alexandre dos Reis. É nome dele. Fabrício Nuzel. Caiu o homem Zé Teixeira. O homem é leão no touro. Sago grande campeão da live delisiário. O campeão do vale. Enfina a frente. E sobe no segundo andar. E olha as técnicas desse cara. Tá montando focado. O cara de monte azul paulista. Valeu Moiano. Chegando a nota. 89 pontos. Tchau. 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 Tchau.